Aqui é a geladeira, né? O fogão tem esse eixo cardão que ele se acomoda com a posição do barco, né? Aí pode abalançar no mar, né? Quando ela não cair, né? E aqui vem no mar Essas duas cabines aqui tem esse banheiro, né? Aí ele sai E lá na frente Lá na frente é a cabine central A cabine principal, né? Tem um banheiro incluído lá É como se fosse uma suítezinha, né? Você fechou essa porta aqui Você tem o banheiro entregado com Só um quarto suíte todo Rapaz, que legal, né? Aí essa mesa aqui Desce